salve rapaziada como vocês tudo sussa sejam bem vindos para mais um vídeo do canal cybersteam br e no vídeo de hoje vamos analisar tão famigerada banlist de setembro do tcg que acabou de sair e vamos dar nossas primeiras impressões sobre esperamos que vai acontecer a partir de agora antes de começarmos esse vídeo já peço que você deixe seu like se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com o seu amigo com o seu colega e curte que gosta desse jogo pra saber se o deck dele sofreu ou não com a banlist então bora pro vídeo bom pra começar a gente tem as artes banidas temos o block dragon o jet synchrone e o mecha phantom beast ou lion logo de cara a gente já percebe esse hit foi um hit direto ali no deck adamancipator principalmente o block dragon ele é do tipo rocha e ele bicho que te dá uma vantagem muito grande né ele é ele precisava ser banido realmente tava tava chegando a hora e você conseguia mandar ele para o cemitério você é invocava ele de volta gerava vantagem era mais set era muita coisa você conseguia fazer um o block dragon né você buscava cartas e aí você aumentava muita consistência de um deck e já é extremamente consistente infelizmente em usa por exemplo fóssil e outros decks rocha vão abaixando prejudiados mas sim era uma carta justa e gener é demais e acabou indo pra lista o jet synchrone e phantom beast ou lion foram pra lista por serem alvos principalmente do hawk fibrax muitas pessoas podem achar o hawk fibrax poderia ter sido banido no lugar e realmente poderia mas o aname optou por banir o jet synchrone e o lion e são monstros que são alvos do hawk fibrax são do tipo máquina então você faz o auroradon e depois que você faz o auroradon você ainda tem a ela estão de é invocar eles de novo do cemitério ou trazer um token e aí você estende suas jogadas e aí os de ombro estavam se favorecendo disso é o glitch synchrone estava se favorecendo disso a emancipator também na verdade muitos decks aí né estavam usando essa engine e a uname optou por matar esse engine de vez e aí agora a gente vai ter que ver é dex e jogavam dessa forma encontrando outra forma de jogar existem outros tâneis como desse bot 003 e 001 né e um invoca o outro e aí você consegue ainda fazer o cristão mas o que você vai trazer um cristão aí só os jogadores poderão é dizer e se é e o cristão vai continuar tendo esse grau de relevância no jogo se ele vai voltar pra ser sim é uma carta que invoca uma este por exemplo e só invoca colocar algo para ser para ser usado matéria síncrona mas nada mais é isso é uma maneira que o nome tentou de diminuir os combos e sim também era era uma banista válida porque a pessoa usa um só precisa usar um deles entender que usa três mas enfim você só precisava de um para poder fazer todo esse estrago e realmente foi bem justo de cartas limitadas a gente tem a double iris magician do monstro pendulo a gente até falou e na nossa prediction e poderia sair da lista e realmente saiu ela ela adiciona um pouco de consistência para o deck então nada mais justo e sair pelo talvez ainda viva um pouco melhor agora talvez tenha uma vida um pouco mais fácil lá que não é tudo que precisa mas sim é já foi um grande uma grande ajuda de phantom nights of us bardis é ele monstro é tipo muito injustiçado porque com ele você conseguia fazer o as a tof em uma certa época do jogo mas agora está vindo suporte para de phantom night na na box na phantom rage e nada mais justo é liberar o monstro as do dos do de phantom nights claro ele é genérico ele pode dar um problema no jogo principalmente decks assim caos né decks de burn abyss de de phantom nights e tem tudo para se tornar é um novo tier 1 né com o lançamento da phantom rage mas aí só o tempo também vai dizer um hit totalmente aleatório pelo menos e parece é da khaled by the grave khaled by the grave ela carta e tanto o deck meta né e faz combo usa para evitar opa a gente usa end trap como decks mais fracos os for fans também usam para poder fazer um e é ele se proteja das interações ele sofre e a onami limitou a khaled by the grave talvez com intuito de matar os 10 de ombro um adamanspeitor e apesar de tomar duas interações nem assim morrer ou um elgritte né talvez a ideia dela tenha sido essa e também porque está vindo a phantom rage e normalmente nessas eleições a gente tem portes do ocg e uma possível carta esteja vindo a cross out designator a gente ainda não sabe não tem nada confirmado mas não pode ter limitado a khaled para poder vender a cross out designator e a triple text talent e também são artes que têm efeitos similares né e né agora com a khaled ilimitada elas vão poder ser vendidas mas é melhor e a arpes ferduster espanador de penas da arpia ela ela e normalmente ela gera um hype onde ela sai da lista né mas ela é este tempo ela já tá fora da lista no ocg há muito tempo e não tem um grande impacto por lá isso é bom contra decks que usam traps né do mesmo jeito é o nome não hito elglitch é um deck que controla o jogo ali um trap e liberou alter gás na lista anterior ela agora libera a apis ferduster para conterar esses decks claro né a gente já tem a a lightning storm e agora a gente vai ter um apis ferduster que vai destruir todas as espéu trap do oponente pode sim ser uma carta de side muito boa contra esses decks e a gente vai ver ocasionalmente em vários decks do meta em vários side decks aí mas não é ela vai usar tanto impacto quanto parece quando ela saída da lista é tipo monstro reborn tipo highgack no início ela é hypada depois ela fica ali até mesmo acessível para todo mundo que quiser usar de semi limitada a gente tem o sear malibranch of the band abyss e o graf malibranch of the band abyss né são os monstros invocam né quando são mandados para o cemitério também é ali a ela mudança da da lista e vem por causa da phantom rage um suporte para phantom knights e phantom knights trabalha junto com barney abyss então você vai conseguir sim é trabalhar melhor se você usa beá se você usa phantom knights vai ter mais consistência ainda nas suas voids a gente também tem um abc dragon buster uma arte bumerangue é aquela que vive entrando e saindo da lista entrando e saindo da lista ela foi limitada quando chegou a master rule 5 mas aí ele não viu o jogo nem mesmo no for fun ele não viu nada e a economia agora tá liberando de novo o abc dragon buster mas claro e né o abc é dragon buster pode ali dando um up no deck mas dificilmente ele vai ver jogo vai vai ser competitivo mas ele pode sim ser um deck ali para gente prestando atenção um rogue de repente é uma carta realmente interessante e já merece sair da lista tem um tempo né ela não é arte tão perigosa assim ela ela é forte mas é fácil passar passar por cima e também dou um todelhalsam né o nome essa carta estava limitada e agora a gente tem todelhalsam todelhalsam também ela tem um negate que você tem mas é uma arte que também é fácil de passar você pode passar por porrada você pode dar um caju pode dar esfera de ra e assim é um alívio para joga de sapo joga de flufal também flufal tem ganhado força nos nos torneios né competitivamente falando né vez ou três são topando e eles usam o barra muito chá então agora você pode usar dois todelhalsam pode botar dois negates em campo é realmente algo forte mas dá pra passar por cima então o todelhalsam tá aí tá sem limitado para felicidade de engosta de sapo e por último a gente tem as artes que saíram da lista temos o makura de destructor ele é uma carta clássica né ele recebeu errata antigamente ele tinha feito se ela fosse mandada para o cemitério você podia ativar a trap da mão agora ele tem esse efeito você pode usar esse efeito uma vez por duelo se eu não me engano então você pode ativar uma trap e uma vez por duelo né então é basicamente é ela e ficou morta né com essa nova errata porque você agora pode ativar uma trap da mão ela vai ajudar vez ou outra assim ocasionalmente mas enfim não é a arte poderosa era tempos atrás e saiu da lista vai receber um reprint na rei já foi lá temos também a tour guide novamente uma a saída ali né dela da lista para favorecer os santonites e os bernabish e vão receber suporte na phantom rage esse deck provavelmente vai ser assim ele deve que vai substituir a damas e peito e pode ali brigar é palma a palma os outros 10 do meta porque não é muito forte muito consistente e vai receber realmente novas cartas ali vai misturar phantom night rede raptor e e bernabish e pode sim ser ali é o deck a se temer pós phantom rage com a tour guide liberada 3 você pode trazer o seu bernabish pode fazer os o querubin fazendo o querubin você manda ali matéria para o cemitério e aí você já sabe mais ou menos o que acontece bom a gente tem também o evigiski gushkraken pra jogador e joga um com ginsk essa é é uma boa é uma carta e assim eu não acredito que vai fazer tanta diferença antigamente teve uma época e se eu não me engano a ftk com ela lá atrás no jogo mas agora eu não sei até que ponto essa carta vai fazer grande diferença já a gente tem negate tem hand trap tem muita coisa pra poder é parar os seus efeitos a gente tem também panteísmo dos monarcas uma carta e muita gente se surpreendeu muita gente achava que ela não ia voltar a 3 ela voltou monarca também é outro deck com essa adição e volta a fupal é volta a liso porque ele não tem mais nenhuma carta assim esteja limitada esteja banida esteja semi limitada então ele volta a rodar é dali da maneira mais forte possível perto de como ele era quando foi lançado o estrutura e mais claro e né ele agora vai ficar um pouquinho mais por exemplo tem a demais e tá é limitada e claro que o próprio jogo já deu o pós trip no próprio deck de monarca por isso o panteísmo foi a 3 mas ela até isso vai dar uma consistência monstra pra monarca e por último temos a strike emérica o idol anchor o idol anchor foi foi limitada por um tempo depois foi sem e agora voltou a 3 de novo como a gente também tinha previsto na nossa prediction de banlista o idol anchor vai reforçar ali a strike que vez ou outra topa esporadicamente mas também deve fazer uma grande diferença no jogo mas é sim um grande reforço para isso a strike o vídeo de análise a gente provavelmente vai fazer outro vídeo analisando mais calma todas essas cartas uma edição bem melhor porque essa eu tô fazendo agora quando saiu a lista mas eu espero que você tenha gostado deixa nos comentários quais são suas primeiras impressões sobre a lista é se você se surpreendeu com a carta que ele saísse ou a carta que ele continuasse na lista e eu vou deixar uma pergunta se o problema do jogo é o halk fibrax é o needle fiber ou é o red eyes dark dragoon para você comentar aí nos comentários e da sua opinião sobre a dessas três artes é a mais cancerígena do jogo bom galera espero que vocês tenham gostado e até a próxima valeu falou